Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma maquiagem bem simples, bem facilzinha para que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês, caso desejem Então, não vai ter muita firula, nem nada É uma make bem simples, ok? Vamos lá? Aplicando um prime da Tracta Agora eu vou começar a aplicação do corretivo, eu utilizei essa paleta da Penza Eu vou aplicar o produto nas olheiras, em formato de triângulo, para não ficar o efeito panda Depois eu venho com a esponjinha e vou esfumando todo esse corretivo aí, espalhando bem para não ficar marcado Aplico também um pouco no topo do nariz, no queixo e na tecla E realizo o mesmo procedimento, venho esfumando aí com a esponjinha, com leves batidinhas Agora eu vou utilizar esse pó da Vult, para poder selar todo o rosto Vou aplicando com o pincel próprio para isso Em todo o rosto, para poder selar e secar essa base aí que eu apliquei Para sombra eu vou utilizar essa paleta da Playboy Apliquei um tom de coral no côncavo Retirei um pouco de produto que caiu na sombra aí, abaixo dos olhos com o pincel, se não ficar aqui E aqui no canto externo eu apliquei a sombra marrom escura e vim esfumando, né? Do de fora para dentro E vai esfumando bem o produto, espalhando, para não ficar marcado Essa sombra aí eu vou utilizar aqui, abaixo das sobrancelhas, para poder iluminar Olha E para as sobrancelhas eu vou usar esse do da Vult Ele é ótimo Eu aplico em toda a sobrancelha o tom mais escuro E no comecinho da sobrancelha o tom mais claro Vai aplicando com muita calma aí Respeitando o desenho da sua sobrancelha, assim Agora o delineado Eu uso um delineador da Tracta Eu começo, né, fazendo a pontinha do delineado e depois eu venho completando É assim que eu acho mais fácil Depois é só completar o desenho Para contorno eu utilizo esse pó da Jasmine Que é um pouco mais escuro que o meu tom de pele Primeiro eu aplico com o pincel de blush, assim Eu aperto ele e vou aplicando E depois eu solto ele e vou espumando Com o pincel de sombra eu aplico o contorno no nariz Contorno é sempre o que a gente quer, né, esconder Agora eu vou utilizar o blush da da Jasmine Quase não sai, gente E vou aplicando aí na maçã do rosto com o pincel de blush mesmo Se vocês quiserem pode dar um sorrisinho Para facilitar a aplicação Aplico um pouco também no topo do nariz Agora eu vou utilizar o delineador da Louis Ansi Ele é bem, bem pigmentado, maravilhoso Então você não precisa colocar muito produto Eu vou dar uma derrapada aí porque eu apliquei muito produto Ele é bastante forte Mas depois eu vou retirar o excesso com o pincel sujo de pó É muito simples, se você errar... Agora eu vou aplicar esse batom líquido da Daila E esse é o último passo da May Eu esqueci de passar a máscara de cílios na hora que eu estava gravando o vídeo Mas eu passei agora Então eu passei agora a máscara de cílios Eu espero que tenham gostado da make que eu fiz Foi com muito carinho Não é uma make profissional Mas foi a make que eu tentei fazer com muito carinho para vocês Foi esse o resultado Então beijo, gente Obrigada por assistir até aqui Se inscreva no canal Deixe o like Compartilhe com as amigas E vídeo para todo mundo Me ajuda a crescer com esse sonho Tchau